É notório, né? Quando a gente assiste jornal, quando a gente assiste as redes sociais, todo o abuso que está existindo contra as mulheres, contra o sexo feminino, principalmente causado por nós homens, né? Então, a Tenda Lilás visa que em toda festa pública de grande porte, acima de 5 mil pessoas, haja essa tenda, a Tenda Lilás, a Colilás, que é uma defesa nacional, foi usada essa cor contra o abuso sexual contra a mulher. E dentro dessa tenda vai ter lá um apoio psicológico, o apoio da guarda, da polícia civil, bem, de uma estrutura para atender essa mulher que sofreu aquele abuso e ela vai ter um local de prontidão lá, de uma forma rápida e imediata, para encontrar alguém que vai ajudar ela a resolver toda aquela problemática e, de antemão, já prender também aquele que causou o abuso, né? Então, o formato da Tenda Lilás é esse, foi copiado, digamos assim, ou criada essa ideia pelo governo do Estado, já aqui no Carnaval do Aracati, que foi bastante utilizado. Se você procurar os dados aí no Google, você vai ver que houve uma procura bastante alta com relação à Tenda Lilás nesse Carnaval. E temos aí, já daqui a alguns meses, a festa do município, que é a maior festa que Pacajus normalmente tem no ano e é uma forma de a gente tentar utilizar esse mecanismo da Tenda Lilás já nessa festividade, né? Eu acho que tendo a tenda, o próprio homem vai se sentir constrangido em não fazer nada e a mulher vai se sentir protegida porque tem um local para ela ser ouvida, né? Então, aqui volto a repetir que é um projeto nosso, assinado com a vereadora Cristina e, durante a sessão, foi pedido para subscrever também a vereadora Raíssa, o vereador Ricardo e o vereador Rodrigo também subscrevendo. E, com relação aos dois projetos do Poder Executivo, né? Na quinta-feira passada, veio o projeto para dar um acréscimo de 10% aos guardas patrimoniais, aos guardas municipais, patrimoniais, que prestam serviço no vídeo monitoramento. Foi enviado para as comissões, as comissões têm até 30 dias para poder dar a resposta junto com a presidência. Achei até que viria hoje, mas foi colocado mais adiante, já que não tinha o parecer formulado por completo. É meu voto também, é favorável, não vejo nada contra. Que bom seria que fosse para todos os guardas. Se vier para todos os guardas, vou votar favorável da mesma forma, né? Dentro da guarda também existe ainda a decisão, se é interessante, se não é. Então, de uma forma geral, acredito que se é para dar aumento, vamos dar esse aumento. E quando vier também para toda a classe, estarei aqui também para votar o aumento para toda a classe. E hoje teve o projeto do Poder Executivo com relação aos cursos de formação dos novos guardas. Também sou favorável. Se tiver gratificação para os monitores, tem que ter também, porque é um cargo a mais, é uma função a mais que ele está exercendo. Então, também sou favorável. E quando eu falo deixar o político de lado, é porque a gente sente, a gente vê que tem um trabalho também político, né? Contrário ao governo da administração atual, que é do Bruno Figueiredo. Mas eu acredito que quando é favorável às pessoas, à sociedade, ao trabalhador, ao cidadão, ao servidor, acho que a gente tem que deixar um pouquinho realmente a política de lado e votar com o coração, votar com a razão, né? E assim foi o meu voto hoje, né? Não sou base de prefeito, mas sou base da população, né? Foi eles que me colocaram aqui, eu acho que eu tenho que fazer o máximo possível a favor deles, né? Então, acredito que era um projeto que daria para passar. E pela minha parte, fiz a minha parte aqui, votando favorável ao projeto, mas infelizmente não deu o coro necessário, que era oito votos, só teve seis, né? Foram seis votos favoráveis, quatro abstenções e cinco pessoas que faltaram, né? Os vereadores, a gente vê que esse projeto é para pagar os instrutores que estão formando esses 50 novos guardas. Então, vai haver uma paralisação dessa formação. Eles lá estão em treinamento. Quando o vereador, na sua análise, quando o vereador vota desfavorável a esse projeto, o que justifica, no caso? A falta de leitura do projeto em si, porque é para pagar os instrutores. Até que a gente tem que entender, quem está em casa entender, que os instrutores, nós temos instrutores aqui, tem instrutores de fora. Agora, o que isso teria a ver, vereador Olalho, com a questão política? Eu queria que o senhor, que analisa mais essa parte, falasse um pouquinho para a gente. Esse projeto, não só o senhor, mas outros vereadores de oposição também votaram a favorável, porque é uma coisa para beneficiar o município e a categoria. Não tem nada a ver com a questão de secretariado, essas coisas. O projeto não fala só em valores para os monitores. Ele cria uma estrutura de como será feita essa questão desses cursos de aperfeiçoamento, não só dos guardas que estão entrando, mas dos guardas que já existem no município. Então, eu mandei a lei para alguns guardas, perguntando o que é que eles achavam. Então, para todos que eu mandei, foram favoráveis. Então, eu escutei a classe e a classe dos agentes, dos guardas municipais que estão em atividade. Todos os que eu mandei, mandei para quatro. Todos os quatro falaram bem. São pessoas que eu tenho confiança que não iriam tentar, de alguma forma, me iludir para algo. São pessoas que eu confio, de ter uma resposta positiva ou negativa e eu gosto de atendê-los. Então, de uma forma positiva, votei favorável. Eu não gostaria de fazer a leitura que os demais vereadores tiveram, os que se abstiveram, os que faltaram. Eu não sei qual é a linha de pensamentos dele. Eu prefiro falar pela minha linha de pensamento, né? A minha linha de pensamento é não vir nada que fosse de uma forma negativa ou que viesse, de alguma forma, prejudicar a sociedade. Eu só vi benefícios na lei, né? Então, eu só vi benefícios. E os próprios guardas que eu mandei, que foram quatro, todos me deram um feedback positivo também. Eu acredito que eles não iriam querer que a gente votasse algo que prejudicasse eles próprios, né? Então, não vi nada de legal ou de imoral em votar essa lei. Por isso que eu votei favorável.